E aí 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 Vai falar que tu não é o basquete? E aí E aí Eu sou uma paixão para mim. Vemos com meu pai e a unir no esporte hoje. Eu gostei do esporte. É a parte de meu treinador. Eu vejo ele cada dia jogar no esporte. Eu vi, é muito bom. E os matchs que eu assisti, eu vejo na televisão. Isso me inspira no esporte. Coi que eu me amei aqui, é porque eu amo muito o esporte. Eu faço minha mãe. Depois que eu me crescer, eu amo jogar o esporte. É o jogo que eu adoraria em todas as coisas que eu gosto. Como isso? Como isso? Porque isso me ajuda a esquecer muitas coisas. Aqui à l'Est, há muitas coisas que se passam. E quando eu vim aqui, isso nos permite a esquecer muitas coisas. Eu faço a parte mais clara de meu tempo livre. Eu tento de manter no basket para representar um dia meu país. Você tem uma visão? Sim. Você é ressemblado a quem? Bismarck, Biondo e Libre Angels. Você conhece Bismarck? Sim. Ele te vê, você lhe diz? Ele diz o meu irmão, ele diz o meu irmão. Ele l ama. Eu lhe diz que se ele prende de l'alcool, ele diz que tem tempo para passar aqui no campo. Ele diz que isso nos forma mentalmente e físicamente. O basket é um sport de jovens, de jovens corajores. Então, se vocês são corajores, vocês vão se tornar a esquecer. O que é isso? 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 É uma família. Então, quando nós somos responsáveis, nós temos sempre que nos arrangamos e ajudar os crianças. Então, eles ajudam. Então, eu digo, em breve, eles ajudam. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É o número de crianças que temos aqui. E temos apenas um terreno aqui, tudo aqui. É o primeiro lugar. E dois, e um existe o material. Não deixe-me liberar meu corpo. A França não reconhece as comunidades. Mas nos traímos como assim. Quando os jovens são boicotados. Nós nos temos percebido que, com o que aconteceu à BNI, de massacres, de maladies à virus ebola, isso fez com a baixa dos atletas no nível de BNI. E quando nós temos feito as atletas, precisamos ver como criar uma escola de basquete que nos permite encadrar as crianças. Então, eu vou fazer uma pausa, e se há alguém perto de você, cheque-lhe de l'épaule, e eu me pose, authentique, não lhe despa, é mais fácil de assumir. É uma grande palavra, quando eu estou a falar de nome de Bismarck, eu sei que é alguém que se preocupa com os jovens, eu sei que ele participou, no nível de Norte-Tribu, agora com a BNI. Ele participou, ele é agora no nível nacional, Kinshasa, Bumbachim, tem muitas reservas lá. Eu gostaria de conviver a BNI, para fazer uma descente, ele é simples de ver como é que os filhos exprimam os seus passos, no nível da cidade de BNI. Você sabe que BNI, como eu disse, mas eu sempre falo, e BNI a conhecido os momentos difíceis, e para seus filhos, ele é como Bismarck, uma figura... Se ele chegar em BNI, ele não pode inspirar seus filhos. Eu diria que para mim, são os filhos que não se inspiram de nada. Você imaginar que alguém como Bismarck, chegar em BNI, aqui vai, você vai ficar em BNI. 15 anos, em BNI, 3. 3. 4. 5. 3. 5. 5. 6. 5. 6. a grande experiência, é verdade, esperamos ver as coisas melhor, porque, diria na verdade, há um financiamento ou o que temos no caso de que a gente faz. Então, com os meses de bordo, com os amigos co-fondadores da Escola, nós cotamos para ver o que somos que criamos, para ver o espaço que nós estamos cumprimentar, de infância, de grandeza, sem dificuldade. Nós estamos em Beni. Beni é a cidade de todos os mundos. Beni fez seu nome em uma história que não é bom. Nós vemos o massacre, o golfe. Hoje, se Beni não pode vender uma imagem, a gente que faz isso. Isso necessita também o apoio de pessoas, como Bismarck, porque a gente viu que a gente não é sozinha, porque a gente tem a gente que quer fazer uma diferença na cidade. E isso será possível. E se os gente, como vocês viram, os nomes de Bismarck, chegar a gente para nos ajudar. Por favor. Eu não tenho plan, eu prefiro evitar, Paranonge, não sempre, em uma forma, Eu doutro muito à verdade. Qual a ideia? E aqui, eu se torne no mesmo esquema. Parfois je doute, parfois je pense à retourner chez moi Laissez-moi libérer mon copé La France ne reconnaît pas les communautés